Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, chegando com o nosso tradicional vídeo Túmbolos de Famosos parte 8. Estou bastante satisfeito com o aumento dos pedidos de vocês. Os nossos queridos inscritos que pedem, dão as dicas para que a gente possa pesquisar e homenagear grandes nomes do Brasil das mais diversas áreas. Tentando fazer sempre o melhor para você e sempre aprofundando nas pesquisas. Se você tem alguma dica, deixe aí nos comentários. Veja nossa playlist completa de Túmbolos de Famosos e também tem os Túmbolos de Famosos que são temáticos. As pessoas pedem humoristas, jornalistas, apresentadores, jogadores de futebol e a gente tem uma playlist completa de Túmbolos de Famosos. Confere aí no canal Edis Alves. Se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Mandando um abraço super especial para a Ana Paula Costa, que está sempre acompanhando o nosso trabalho. A Jennifer Tamires. Muito obrigado pelo carinho. E ao longo do vídeo, a gente vai mandando alôs para os nossos inscritos que dão as dicas para que a gente possa fazer sempre o melhor. Um abraço a todos os nossos inscritos. Túmbolos de Famosos, parte 8. Você confere agora. José Pedro de Freitas. O Zé Arigó nasceu em Congonhas, no estado de Minas Gerais, em 18 de outubro de 1922. E faleceu em Congonhas no dia 11 de janeiro de 1971. Foi um médium brasileiro. Era conhecido como José Arigó, ou simplesmente Zé Arigó. Desenvolveu suas atividades espirituais em Congonhas durante cerca de 20 anos. Tornando nacional e internacionalmente conhecido pelas cirurgias e curas realizadas por intermédio de sua faculdade mediúnica pelo espírito Dr. Fritz, um médico alemão, em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Os seus biógrafos registram que Zé Arigó teve um sonho com um crucifixo negro, convencendo-se que sua morte se aproximava. No dia em que faleceu, como de hábito, compareceu à sua clínica. Aí mais avisou aos pacientes que o aguardavam, que necessitava ir a uma localidade próxima para buscar um carro usado, que acabara de adquirir. Segundo o boletim de ocorrência policial, na rodovia BR-040, ao meio-dia e 23 do dia 11 de janeiro de 1971, João Pedro de Freitas, o Zé Arigó, perdeu a direção do Chevrolet Opale, que dirigia depois de sofrer um mau súbito. Seu carro invadiu a contramão e colidiu com a viatura do Departamento Nacional de Estradas de Rodazons. Zé Arigó, faleceu vítima de traumatismo cerebral. Zé Arigó, faleceu aos 49 anos de idade e está sepultado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Congonhas, Minas Gerais. Zé Arigó, por pedido de Fábio Carneiro. Emílio Santiago, atendendo o pedido do Leonardo Conceição, da Raquel Costa, Jennifer, Antônio Carlos, Elizabeth Reis, entre outros. Emílio Vitalino Santiago, ou simplesmente Emílio Santiago, uma das maiores vozes do Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro em 6 de dezembro de 1946 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 2013. Foi um grande cantor brasileiro. Em um congresso de otorrinos e cirurgiões de cabeça e pescoço, comentaram que as análises técnicas da voz de Emílio Santiago mostram que o cantor tinha a voz mais perfeita do Brasil. Entre seus maiores sucessos estão as músicas Verdade Chinesa, saigou. E interpretou centenas de músicas com seu jeito inconfundível e sua voz macia e afinada. No dia 7 de março de 2013, Emílio deu entrada no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, onde ficou internado na UTI, unidade de terapia intensiva, após sofrer um acidente vascular cerebral. De acordo com a direção do hospital, o cantor faleceu às 6h30 da manhã do dia 20 de março de 2013, aos 66 anos de idade. Ele teve complicações no quadro clínico de AVC isquêmico, na falta de circulação sanguínea no cérebro. Emílio Santiago está enterrado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio. E foi enterrado ao lado da sepultura da sua mãe, no jazigo da família. Emílio Santiago foi velado na Câmara de Vereadores do Rio. Isso foi um pedido do nosso amigo Leonardo Conceição. Cláudio Pérsima Viana, mais conhecido como Bussunda, nasceu no Rio de Janeiro em 25 de junho de 1962 e faleceu em Van Testerden, na Alemanha, em 17 de junho de 2006. Foi humorista, ator, jornalista, escritor, cronista esportivo, editor de revista e dublador brasileiro. Membro do famoso Caceta Planeta. Bussunda começou a sua carreira trabalhando como redator do jornal humorístico Caceta Popular. Fundado por Péto Silva, Marcelo Padureira, Hélio Della Pinha, em 1978. O jornal fez sucesso no início da década de 80, ao combinar o humor escrachado com críticas políticas e de comportamento. Na época, ele ainda era estudante de jornalismo. Esse jornal daria origem à revista Caceta Popular e iria se tornar um dos embriões do Caceta Planeta. Na década de 80, Bussunda inicia suas aparições na TV. Primeiro, como apresentador do programa adolescente de debates cabeça feita, da TVE Brasil. Mais tarde, em 1988, contratado como redator do programa TV Pirata, outro grande sucesso da TVE. Ainda em 1988, Bussunda se tornou o destaque natural do show Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Início da parceria musical de Caceta Popular com o Planeta Diário. Mais tarde, Banda Caceta e Planeta. A parceria se estenderia aos programas Tóris para Maiores, de 1991 e Caceta e Planeta Urgente. Em 1992 em diante. Desde 1992, era um dos protagonistas do programa humorístico Caceta e Planeta Urgente, exibido pela Rede Globo. Mesmo após a criação do programa, Bussunda contribuiu e atuou como cronista e jornalista independente. Por exemplo, ele colaborou com várias revistas esportivas, como a Lance e Placar. Ele também participou da campanha publicitária Sou de Boa, da Cerveja Antártica. Bussunda faleceu de ataque cardíaco em 17 de junho de 2006, no hotel em que estava, em Wattertesten, na Alemanha, a 16 quilômetros do centro de Munique, onde acompanhava a Copa do Mundo. No dia anterior, após a partida de futebol com os amigos do Caceta e Planeta, alguns hóspedes americanos do hotel sentiam-se mal, mas dispensou a assistência médica. Na manhã seguinte, após acordar, foi tomar o café da manhã do hotel e começou a passar mal. Um grupo de paramédicos, que também estava hospedado no hotel, foi chamado. Tentou reanimá-lo por mais de uma hora, mas os esforços foram em vão. Bussunda já havia morrido, às 8h30 da manhã, hora local, 3h30, horário de Brasília. Faleceu oito dias antes do seu aniversário de 44 anos de idade. Bussunda foi sabotado no dia seguinte, no cemitério São João Batista, na capital fluminense. Enterrado como cristão, este fato ainda gera muitas controvérsias entre a comunidade judaica. e a família do Morista, pois ele sempre reiterava que era judeu e influenciado pela religião e cultura judaica. Bussunda faleceu aos 43 anos de idade e está sabotado no cemitério São João Batista. Tom Veiga, conhecido em todo o Brasil pelo seu personagem Louro José. Tom Veiga nasceu em São Paulo no dia 6 de fevereiro de 1973. E faleceu no Rio de Janeiro em 1º de novembro de 2020. Responsável por Louro José pela sua voz e manipulação até a sua morte. Louro José ganhou destaque por ser o companheiro de Ana Maria Braga desde 1997. Sua última aparição no programa se deu no dia 30 de outubro de 2020. Dois dias depois, em 1º de novembro, seu intérprete foi encontrado morto em sua casa, vitimado por um acidente vascular cerebral hemorrágico, provocado por um aneurisma. Tom Veiga é um pedido do Antônio Carlos. O corpo de Tom Veiga foi velado na Zona Oeste do Rio, em cerimônia reservada, a família e amigos. O velório foi realizado durante 3 horas no condomínio onde o autor morava. Tom Veiga faleceu aos 47 anos de idade. Foi velado no Rio e enterrado no cemitério em São Paulo, no cemitério do Horto, Zona Norte de São Paulo. Vamos homenagear agora MC da Leste, ao pedido da Elisabela Oliveira, Ana Clássia Santos, Ronaldo Farias e Fábio Carneiro. Daniel Pedreira Sena Pelegrini, o MC da Leste. Nasceu em São Paulo em 30 de outubro de 1992 e faleceu em Paulinha, no estado de São Paulo, no dia 7 de julho de 2013. Ficou nacionalmente conhecido pelo nome artístico de MC da Leste. Foi cantor, MC e compositor de funk e ostentação. Daniel iniciou sua carreira musical em 2008, divulgando suas primeiras canções na internet, através de uma lan house, onde era conhecido pelo pseudônimo de MC da Leste. Conquistou fama na cidade de São Paulo em poucos meses, impulsionando principalmente pelas canções Bondi dos Menor, Bondi dos Menor 2 e Apologia. Da Leste foi baleado por dois tiros de arma de fogo, enquanto fazia um show na cidade de Paulista em Campinas, na micro região de São Paulo. Um deles passou perto do braço esquerdo e outro acertou embaixo do peito. Segundo a perícia, ocorreram três disparos, na noite do dia 7 de junho de 2013. Aos 20 anos de idade, seu óbito foi confirmado. No início da madrugada de domingo, no Hospital Municipal de Paulinha, para onde foi levado. Ele conversava com o público quando foi alvejado. Um fã do local, filmando o evento, registrou o momento em que da Leste foi baleado. Chegou a ser levado ao centro cirúrgico, mas faleceu à meia-noite e 55. A festa era gratuita. Segundo os moradores, mais de 3 mil pessoas acompanhavam a apresentação. Sua morte obteve repercussão nacional e internacional. Sites e revistas de todo o mundo registraram o ocorrido. O MC da Leste faleceu aos 20 anos de idade e está sepultado no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Um ano após a sua morte, o túmulo de MC da Leste foi vítima de vândalos, que quebraram a lápide e rasgaram o pano em homenagem ao MC da Leste. A família não soube o motivo da hostilidade. Atendendo o pedido Vitor Lucas, vamos homenagear um dos maiores escritores da história do Brasil, Monteiro Lobato. José Beto Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, estado de São Paulo, em 18 de abril de 1882. E faleceu na cidade de São Paulo em 4 de julho de 1948. Foi escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções, muito conhecido pelo seu conjunto educativo de obras de livros infantis. É bastante conhecido entre as crianças, pois se destacou ao estilo de escrita com linguagem simples, onde a realidade e fantasia estão lado a lado. Um dos seus personagens mais conhecidos é o Sassi Pererê. Escreveu a famosa obra Sítio do Picapá Amarelo, entre tantas outras obras. Em abril de 1948, Monteiro Lobato sofreu o primeiro espasmo vascular, que afetou a sua motocidade. Mesmo assim, dois dias após conceder a Maurício Antônio Alves, da Rádio Record, a sua última entrevista, defendeu a companhia de petróleo, o Petróleo é Nosso. Monteiro Lobato sofreu o segundo espasmo cerebral, que faleceu às 4 horas da madrugada, ao lado da sua esposa, Purezinha, sua filha Ruth, e o assessorista Antônio Augusto, que tinha ido até eles em resposta aos gritos de Ruth por ajuda. No dia 4 de julho de 1948, faleceu aos 66 anos de idade. Sob forte comoção nacional, seu corpo foi velado da Biblioteca Municipal de São Paulo, no sepultamento realizado no Cemitério da Consolação. Gil Gomes Cândido Gil Gomes Júnior, nasceu em Sorocaba, no dia 13 de junho de 1940, e faleceu em São Paulo, no dia 16 de outubro de 2018. Foi jornalista, advogado, repórter policial do rádio e televisão. Bastante popular, graças a seus estilos personalizados, tanto de voz, de gestos, como de se vestir. Gil Gomes ficou afastado da TV entre 2005 e 2016, quando estreou como apresentador do programa Bom Dia, Boa Noite, na TV Ultrafarma. Paulista, nascido na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, mas muito pequeno, veio com a família para São Paulo. Na Moca, fazia questão de dizer que era da Moca. Gil vendia balas e santinhos, na porta da igreja, onde mais tarde foi aceito como congregado mariano. Sofria de gagueira e, para superá-la, tentava imitar os locutores esportivos, que ouvia pelo rádio. O método funcionou, graças a Deus. Segundo ele, afirmava, a sua força de vontade foi então convidado a ser locutor nas quermesses, na igreja, e descobriu que a comunicação era sua vocação. O incidente ocorrido em 1968 fez nascer casualmente o repórter policial Gil Gomes. Gil realizava entrevista por telefone com políticos, quando tomou conhecimento que um caso de agressão sexual estava ocorrendo no edifício onde a rádio estava instalada. No impulso, resolveu fazer a cobertura do caso. Ao vivo, desceu as escadas do prédio, com microfone na mão, fazendo locução e entrevistando os envolvidos e as testemunhas. A rádio Marconi obteve uma audiência recorde com essa cobertura de Gil Gomes. Na TV, diferenciar do jornalismo sisudo e bem comportado da Rede Globo, em 1991, o SBT idealizou o Jornal Diário Aqui e Agora como um jornal popular e no formato e na linguagem que o povo gosta. E começou a integrar a equipe de locutores e repórteres do jornal. Estavam Gil, aparecendo a seu lado, Sônia Abrão, Celso Russomano, Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapado Branco e Wagner Montes, entre tantos outros. Em 2005, Gil Gomes afastou-se da família e dos amigos, bem como da TV e do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram aparentemente encerrados pelo mal de Parkinson. No dia 23 de março de 2014, Gil foi recebido pelo apresentador e jornalista Geraldo Luiz, no programa Domingo Show da Record, e concedeu uma célebre entrevista, relembrando sua trajetória no rádio e TV. Em dezembro de 2016, Gil Gomes retornou novamente à TV, contratado pela TV Ultra Farma, para desenvolver um trabalho, reportagens e comentários. Gil Gomes faleceu em 16 de outubro de 2018, aos 78 anos de idade, em São Paulo, pois se sentir mal, no dia anterior, lutava contra um câncer no fígado. Desde 2015, estava internado no Hospital São Paulo, e o jornalista deixou 4 filhos e 9 netos. Atendendo o pedido de Elisabela e Oliveira, Gil Gomes faleceu aos 78 anos de idade. O velório foi na Capela do Abelisco, no Parque Ibiapuera, e seu corpo foi enterrado no cemitério vertical de Guarulhos. Bete Carvalho, a madrinha do samba, atendendo o pedido dos Bambas, Toninho Ferreira e Ana Cláudia. Vamos homenagear Bete Carvalho. Elisabete Santos Leal de Carvalho, mais conhecida como Bete Carvalho, nasceu no Rio de Janeiro em 5 de maio de 1946, e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de abril de 2019. Foi cantora, compositora e instrumentista. Desde que começou a fazer sucesso, na década de 70, se tornou uma das maiores intérpretes no samba, ajudando a revelar nomes como Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Grupo Fundo de Quidal, Arlindo Cruz, Quinteta em Branco e Preto. Por isso, devido a ajudar outros sambistas, foi batizada de a madrinha do samba. Entre seus maiores sucessos estão Vou Festejar, Andança, Coisinha do Pai, entre tantas outras. Bete Carvalho faleceu em 30 de abril de 2019, aos 72 anos de idade. Ela estava internada desde o dia 8 de janeiro, no Hospital Procardíaco, no Rio. A causa foi a infecção generalizada. O velório aconteceu no Salão Nobre da sede do Botafogo, seu time do coração. A morte de Bete repercutiu no meio cultural, artístico e político. Bete Carvalho foi cremada no Cemitério Crematório do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos homenagear agora, Ronaldo Rezedar, atendendo o pedido de Ana Cláudia Ferreira e Flávia Conceição. Ronaldo Andrade de Moraes, mais conhecido como Ronaldo Rezedar, ou simplesmente Rezedar. Nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1945, e faleceu em Imperatriz do Maranhão, em 12 de setembro de 1984. Foi bailarino, ator e cantor brasileiro. No início da carreira, Rezedar lecionava aulas de jazz, após ter se formado com o Leni Dai. Entre seus alunos mais famosos, estão os atores Lauro Corona, Marília Pera, Lucélia Santos e Zezé Botan. Fez sucesso também como ator, participando de peças de sucesso, como Deus lhe pague, Pipinho, e a infidelidade alcança todos. Em 1976, lançou-se como cantor no espetáculo Camarim. Sua última apresentação em público foi em 1980, quando atuou como bailarino na abertura do show de Rita Lee na Rede Globo. Em 1983, chegou a apresentar o programa Quanto Mais Quente Melhor, na Rede Record, juntamente com Zezé Mota, Denise Pandeira e Luiz Sérgio Lima e Silva. Em 1984, gravou um disco independente, que nunca foi lançado. Contrariando recomendações médicas, fazia shows pelo país para recuperar o dinheiro investido. Em setembro do mesmo ano, com um tumor no cérebro, em estado agravado, e somado aos desgastes físicos, intercalando internações hospitalares e shows, Zezé faleceu, vítima de um tumor cerebral, perto de completar 39 anos de idade. Seputado no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacapi, no Rio de Janeiro. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, Ricardo Boixá. Boixá, atendendo os pedidos de o Dragão do Juízo Final, Ana Paula Costa, Jennifer Tamires, entre outros, Ricardo Boixá. Ricardo Eugênio Boixá, nasceu em Buenos Aires, na capital argentina, em 13 de julho de 1952, e faleceu em São Paulo, dia 11 de fevereiro de 2019. Foi jornalista, âncora e locutor de rádio. Esteve presente nos principais jornais do país, como o Globo, o Diga, o Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Seu último trabalho na comunicação foi no grupo Bandeirantes de Comunicação, onde estava desde 2004, quando começou como âncora o noticiário matinal Band News FM. Em 2005, inicialmente no bloco local da filiada carioca, passando no ano seguinte para a apresentação da faixa matinal da rede, quando também passou a ancorar o Jornal da Band na rede Bandeirantes. Também assinava sua coluna semanal na revista Isto É. Iniciou sua carreira na década de 70, como repórter do extinto jornal diário de notícias. Também nessa época, iniciou sua carreira como colunista, colaborando com a equipe de Ibrahim Suet, também outro grande jornalista. Em 1983, foi para o Jornal Globo. Em 1987, ocupou por seis meses a Secretaria de Comunicação Social do governo Moreira Franco. Após esse período, voltou para o Globo. Até ser demitido em 2001. Em 2004, estreou no grupo Bandeirantes de Comunicação. Como comentarista do Jornal da Noite, ganhou reconhecimento nacional através da Band News FM. Ricardo Boixá faleceu no dia 11 de fevereiro de 2019, na queda do helicóptero que o trazia de Campinas para São Paulo. Depois de realizar uma palestra na cidade do interior paulista, a aeronave caiu na rodovia Ayanguera, embaixo do viaduto de interdição do Rua do Anel, na Grande São Paulo. Chocando-se com o caminhão, incendiou-se. Também faleceu no acidente o piloto da aeronave. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Ricardo Boixá faleceu aos 66 anos de idade e foi cremado no crematório e cemitério Urto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Túmulos de famosos mais visitados no Brasil, parte 8. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Assista a nossa playlist completa de túmulos de famosos. Se tiver alguma dica para o próximo vídeo, deixe aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.